bom dia a todos né agradecer àqueles que estão dando uma força aí para o nosso canal né manu é o melo vai lá se inscreva lá você vai encontrar coisas do interior né a vida do interior eu estou aqui para fazer um desafio com vocês o desafio a vocês aquele que tinha coragem de fazer um desafio que deixe nos comentários aí e vamos fazer gente eu tô aqui aproximadamente hora e meia sentado aqui no meio da avenida avenida principal aqui onde eu moro né eu tô hora e meia sentado no meio do meio da avenida principal e não foi necessário que levantasse ainda não aqui aqui a gente consegue ver aqui passando transporte que passa aqui transporte lá atrás vem um amigo né um rapaz é aqui a gente também tem bons amigos meus amigos e aqui a gente a gente aqui é desafiar vocês fazer que nem nós né passar meia hora meia hora só meia hora eu já tô com hora e meia mas aqui a gente é desafia passar meia hora sentado no meio da avenida principal aí de onde você mora sem ser atropelado né porque aqui a gente pode passar até o dia inteiro o dia todo e no mínimo vai passar algumas pessoas alguns amigos aí alguns que resolveram comer um pão e aí para acompanhar esse pão muitas das vezes nem compensa porque tem que andar em faixa de dois quilômetros três quilômetros e eu mesmo eu acho que pra mim não dá não eu vou ficar sem pão ó a você ver ó o cachorro é ali do rapaz que passou mas antes de passar vem aqui me fazer um carinho me dá um cheiro né então isso aqui você só encontra no interior acerto então desafio fica feito aí você passar vamos fazer o seguinte você passar cinco minutos sentado no meio da avenida principal do seu bairro e e não ser não ser atropelado né não tem que sair forçadamente então é isso aí gente espero que vocês curtam esse vídeo e deixa aí seus comentários se assim é se inscreva no canal e deixa aí os likes pra gente que vai ser muito bom beleza vamos embora